Olá bebê, criança e família, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica. Hoje a nossa proposta será o bolhão de sabão. Nela ampliaremos a criatividade, a imaginação, a textura e a coordenação motora. Quedo pronto, vamos brincar? Mergulha e agora assopra aqui na boca da garrafa. Olha a nuvem de espuma! Espero que vocês tenham gostado. Chama os amiguinhos, a família e brincam junto e se divirtam, tá bom? Peça à família que no momento da proposta, filme, tira a foto e mande aqui para a gente, tá bom? Ficaremos muito felizes pela participação de todos vocês. Muito obrigada, até a próxima, tchau!